Alô amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Descovoador, bem-vindos à série Abduzidos, onde eu, Ramon do Cine, encontro meus colegas Henrique Boixá e Thiago Zalinski para a gente falar sobre o assunto que a gente mais gosta, que é música. Mais uma vez eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês, que esperam ansiosamente uma semana inteira para ouvir as reclamações e argumentos levemente agressivos que o Thiago Zalinski sempre nos brinda. O Thiago ainda não voltou, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que ele foi de avião para a Lua de Mel, mas está voltando de carro, deve ser isso. Então, assim, vai ver até que a Lua de Mel já acabou, Henrique, e ele está por aí, né? Tratando daqueles negócios que ele abriu, né? Aquele negócio de pedra, né? Que eu te falei, né? Onyx, mármore, essas coisas assim, né? Eu não sei... Eu acho que... Ou é isso, ou ele está voltando de pau de arara, carro de boi... Pode ser, né? Então, enfim, eu tenho que dar essa satisfação para vocês aqui, mas Thiago Zalinski não veio de novo, né? A gente, inclusive, está pensando em... Como já é o quarto episódio sem ele, a gente vai acabar cortando, né? O ponto e... E ele vai acabar tendo um desconto grave nos seus rendimentos ao final do mês. Enfim, Henrique, como a gente sempre faz, né? A gente começa falando de notícias, né? E esse episódio está indo ao ar na última semana, na última semana de novembro, ou seja, acabou o ano, né? Não tem mais o que a gente esperar muito de 2024, afinal de contas, falta só um mês, mas... Ainda tem coisas acontecendo, né? As primeiras notícias de 2025, por exemplo, a gente já tem, né? Como, por exemplo, Ringo Starr vai lançar um disco de inéditas agora em janeiro, né? Voltando aí ao seu trabalho com a música country, né? O Ringo tem muita coisa na... Enfim, influenciado pelo country ao longo da carreira, né? Da carreira solo, depois que ele saiu dos Beatles, e agora em 2024, aliás, em 2025, em janeiro, ele vai lançar mais um disco nessa pegada, né? A capa do disco é ele com o chapelão daqueles de cowboy e tudo. Enfim, o Ringo pode tudo, né? Ele pode fazer o que quiser que a gente vai estar lá pra aplaudir. E além do Ringo, a gente tem um lançamento, a gente já tem programado, né? Pra 2025, um lançamento interessante pra quem gosta de progressivo, né? Como é o nosso caso. Em março de 2025, vai ser lançado um box, né? Uma caixa comemorativa dos 50 anos, ainda que os 50 anos tenham sido completados agora, em 2024. Mais um box comemorativo dos 50 anos, do The Lamb Lies Down Broadway, o último disco do Genesis, com o Peter Gabriel, né? Vai ser um box que vai ter o disco duplo de estúdio remasterizado, né? Pelo próprio Peter Gabriel, né? Sob a supervisão do próprio Peter Gabriel. Mais dois discos com um show na íntegra da turnê original, né? Em Los Angeles. Esse show, ele também foi remasterizado e remixado, porque trechos desse show já tinham saído há 20 anos atrás numa caixa chamada Archives. No entanto, dessa vez, o show vai sair pela primeira vez na íntegra, né? Então, não pensem que é repetição de conteúdo, porque não é. É o show completo, diferente do que tem no Archives. Incluindo o Beez, né? Que tinha Watcher of the Skies, enfim, outras músicas mais antigas do Genesis. E, claro, uma outra coisa que tá se tornando praxe nesses lançamentos, assim, deluxe, né? De luxo, pelo menos, em mercados como o mercado americano, europeu e o japonês, né? No Brasil, a gente não tem nada disso. Mas uma nova mixagem do disco para Dolby Atmos e Home Theater, enfim, 5.1. Essas coisas, assim, além das demos, né? Do disco, além de um livro com a entrevista com os 5 membros originais da banda, enfim, muitas fotos, uma caixa muito caprichada, que vai sair em março de 2025, ainda dentro das comemorações dos 50 anos de The Lamb Lies Down Brother, o último disco do Genesis com o Peter Gabriel. Então, essas são as notícias de hoje e a gente vai, então, começar o episódio 178. E vamos fazer um episódio aqui, uma coisa que a gente nunca fez. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se dá certo, né? Porque como esse podcast é um podcast só de áudio, fica difícil a gente fazer um episódio falando de capas de discos, né? Então, o que a gente pensou? Como existe essa dificuldade de fazer um episódio de capas de discos? Porque, para falar de capas, o melhor é que vocês vejam as capas. A gente decidiu, então, fazer um episódio falando de capas de discos que são feias, que são ruins, que são, aparentemente, escolhas ruins da parte dos artistas e da banda. Eu acho que a nossa intenção aqui vai ser tentar descrever da melhor forma possível essas capas, para que vocês imaginem como a gente... Imaginem por que a gente considera esses discos, essas capas feias. Enfim, e também para vocês, se estiverem ouvindo no celular, né? Dá para entrar aí no Google enquanto está ouvindo e pesquisar lá o nome do disco para vocês verem que a gente não está exagerando tanto assim. Na semana passada, o Henrique começou a lista do tema, né? Hoje, eu vou começar. A primeira capa estranha, feia, horrível que eu trago, não poderia ser outra. Talvez seja a capa de disco, uma das capas de disco que mais causa decepção entre os fãs dessa banda. Aliás, a banda tem uma legião de fãs. Eu e o Henrique nos incluímos entre eles, obviamente. Eu estou falando do disco Dance of Death, do Iron Maiden, né? Que, cara, pela primeira vez, eu acho que o Iron Maiden é uma coisa que você não pode criticar, o Iron Maiden, justamente na parte gráfica, né? Tem muitas coisas que não pode criticar, mas no que diz respeito à parte gráfica, o Iron Maiden é uma das bandas mais... Que investe mais nisso, né? É um dos materiais gráficos mais criativos dentro do rock. Com certeza, são os materiais gráficos do Iron Maiden. Quando a gente pensa toda aquela identidade do Ed, daquela caveira, o Ed certamente é mais conhecido que o Bruce Dixon, certamente é mais conhecido que o Steve Harris, e por aí vai. Enfim, quando a gente pensa nisso, a gente tem que falar de capas icônicas, como a do primeiro disco do Iron Maiden, como a do Power Slave, né? Que o Ed tá lá naquelas correntes, a gente tem que falar do Number of the Beast, né? Com o Diabo ali na capa. O Power Slave, aliás, eu falei, eu tô falando do Peace of Mind, né? Que o Ed tá nas correntes. Do Power Slave, que é aquele tema do Egito. Somewhere in Time, o tema futurista. Enfim, mas nesse século, né? O Iron Maiden lançou esse disco Dance of Death, que é um discão, eu adoro. Mas com essa capa totalmente questionável, né? Que é essa coisa meio digital. Que é como se tivesse entrado na onda de fazer coisas gráficas no computador, sabe? É uma coisa... Tudo bem, alguém pode falar assim... Ah, mas você tá reclamando porque naquela época o computador não era tão desenvolvido assim. Tudo bem, mas se o computador não era tão desenvolvido, Por que que não usaram uma pintura daquelas conforme vinham sendo usados nos outros discos? Então, é um tabuleiro como se fosse um piso, assim, né? Com um alvo cheio de flechas. Com o Ed vestido de morte, né? O Ed, sim, não me parece ter sido feito em computador. É um Ed muito legal, né? Ele com aquela capa preta e a foice. Só que em volta dele, várias pessoas, assim, né? Como se tivessem de fato num baile daqueles de carnaval de Nova Orleans, assim, com aquelas máscaras, né? Todas essas pessoas feitas em computador. Então, assim, além de ser uma coisa que ficou datada, né? Já era de se imaginar que ficaria datado. Não é um trabalho lá dos mais criativos, né? Eu acho que só bastava ter o Ed naquela pista de dança, naquele quadrado, naquele tabuleiro ali, que vocês podem ver na capa, pra que a capa tivesse sido linda, como todas as outras capas são. Dance of Death é um descaço, mas que peca pesadamente pela parte gráfica. Vamos lá, Henrique. Qual é o teu? Ainda sobre o Dance of Death, a história que eu ouvi, não sei se é verdade, tal. Quem souber, talvez, da verdade, ou souber, ou ver que eu tô falando alguma besteira, até pode colocar nos comentários. Mas a história que eu soube é que essa não seria a capa, assim, não seria a capa finalizada. O artista que tava fazendo a capa, ele botou esses elementos aí, junto com o Ed, não tinham sido nem renderizados, nem processados direito, tudo. Eu acho que mais pra banda ver como é que seria o conceito da capa. Só que a banda gostou. Não, vai ser essa aí mesmo e pronto. E aí, acabou sendo. Mas o que você falou, eu também acho, eu acho que se essa capa fosse o Ed, essa pista de dança é lindíssima, né? Um fundo vermelho com esse desenho, esse padrão de desenhos aqui, que parece até a rosa dos ventos, né? Várias pontas, uma em cada direção, em preto, branco, amarelo. Eu acho que se fosse só o Ed, do jeito até que ele tá, né? Com a mão esticada, meio que chamando alguém pra dançar. Se tem nenhum desses seres em volta, e com esse fundo meio borrado, de preto, com vermelho, laranja, eu acho que seria até uma das melhores capas da banda. Eu acho que seria, porque aí sim ficaria muito artístico, muito sugestivo até o Ed chamando o próprio ouvinte do disco pra dançar. Ou seja, você vai ouvir o disco e vai dançar com o Ed. Então seria uma capa muito mais interessante, né? Essa realmente é a pior capa da banda. Mas a que eu trago, cara, é a do Paranóide. É uma capa muito estranha. A história que eu sei, que eu ouvi falar também dessa capa, é o seguinte. Essa capa, a gente vê que é uma foto meio borrada, né? Parece que foi tirada numa velocidade mais baixa, e esse soldado aí com espada e escudo estava andando. Então pegou o movimento dele, né? E tá meio borrado por causa disso. Pelo que eu li, esse disco ia ser chamado de Warpigs. Se tivesse sido Warpigs, talvez essa capa até ficaria mais condizente. Mas mesmo assim não ficaria bonita. Eu não acho uma capa bonita. Eu acho que virou Paranóide, porque seria realmente... Foi a última música que foi feita pra esse disco. E é a música mais curta, que tinha mais cara de hit. Então eles decidiram, mercadologicamente falando, colocar o nome do disco como Paranóide. E tá tudo certo. Eu acho que não tá errado. Mas trocasse a capa, né? Então eu acho que não é uma capa bonita, e ela não condiz com o título. Então é como se fosse Warpigs mesmo. Se o disco fosse chamado de Warpigs, realmente seria... Essa capa iria ser mais condizente. Mas não. Eu acho que deveria ser de outra forma, né? Não é uma capa bonita. Eu gosto da fonte. O Black Sabbath Paranóide é a fonte usada. Eu acho muito interessante, uma coisa assim um pouco mais imperfeita, né? Não é aquelas letrinhas todas perfeitinhas. As cores das fontes eu acho interessante. Vermelho com roxo ali. Mas a capa realmente não é legal. Eu acho que a capa já tava pronta. E ia ser Warpigs o nome do disco. Aí a banda fez, por último, a Paranóide. E aí vai virar Paranóide mesmo. Não tem tempo de mudar a capa. De qualquer forma, a capa é feia. Eu realmente não acho bonita, não. Tem outro disco também do rock britânico, né? Que apesar... Bom, é o caso do Dance of Death, é o caso do Paranóide. E é o caso desse também. É um descaço. E apesar da imagem ter ficado... Ter se tornado uma imagem, assim, icônica, né? Já apareceu em filmes, já apareceu em séries. Inclusive, esse disco, essa capa desse disco, aparece no... Nesse filme da Fernanda Torres, agora ainda estou aqui, né? Que conta a história do sumiço e posterior assassinato do Rubens Paiva durante a ditadura. Essa capa desse disco aparece no filme porque uma das filhas do Rubens Paiva vai para Londres e gosta muito de rock e tal. Então, eles têm esse disco em casa. Que é uma capa horrorosa, mas é uma imagem icônica. Uma das grandes imagens do rock, sem a menor sombra de dúvida. Eu estou falando de In the Culture of the Crimson King, o disco de estreia do King Crimson, né? Que parece... Cuja capa parece um monstro, né? Um... Sei lá, um bicho, uma pessoa, assim. Não sei exatamente o que pode ser aquilo. Mas é um ser, né? Com a boca aberta, assim, toda arregaçada. E a pintura é como se pegasse muito mais destaque da boca desse ser. Dos dentes, da gingiva, do céu da boca, da guela, né? Vamos dizer assim. E é isso, sabe? Só que essa foto é uma foto muito... Não é foto, né? Essa pintura. É uma pintura que foi pensada como se fosse um close mesmo, sabe? Uma coisa muito próxima dos dentes, da boca dessa criatura. E causa uma estranheza muito, muito, muito forte, eu imagino, né? Para quem chegava na loja de disco e via essa imagem na prateleira. E a cara dessa criatura é uma cara, assim, meio de terror, sabe? Não é exatamente uma coisa, assim, assustadora, no sentido como se... Eu não estou querendo dizer que ela está assustando quem está vendo. Mas essa criatura parece assustada, né? Ela está com a boca muito aberta e olhando, assim, para o lado como se estivesse apavorada, né? É isso que eu estou tentando descrever. Mas acabou se tornando uma das imagens mais icônicas do rock, né? Causa estranheza, porque o som do Kim Crimson também causava estranheza, né? Naquela altura, em 1969, não existia nada igual, sabe? O Kim Crimson, esse é o disco de estreia do Kim Crimson, e o Kim Crimson trouxe para a cena londrina o que... a primeira grande representação, assim, do que seria o progressivo, né? O rock progressivo. Porque ainda que em 1969 já tivesse o Yes, já tivesse o Pink Floyd, o Genesis, acho que também já tinha o Genesis, mas não com tanto sucesso assim, essas bandas em questão, eles não faziam um som totalmente prog, sabe? Eu acho que o Kim Crimson, ainda que não tenha sido o primeiríssimo a fazer progressivo, mas foi o Kim Crimson que trouxe... que colocou para fora mais elementos do progressivo, né? Eles abriram... eles fizeram um show no Hyde Park, então provavelmente o primeiro grande show em número de... em número de... de presentes, né? Em quantidade de gente presente, o primeiro show de progressivo com muita gente presente tenha sido o do Kim Crimson no Hyde Park. Então, é uma capa histórica, é uma pintura histórica muito estranha, mas que hoje se tornou cult justamente porque ligaram a estranheza do som com a estranheza da capa, e o Kim Crimson virou uma das maiores bandas de todos os tempos, né? Uma das bandas mais importantes do rock progressivo de todos os tempos. E aí, Henrique, qual é a terceira capa de hoje? Olha, essa capa aqui realmente... Para a gente fazer esses podcasts, dependendo do assunto, a gente tem que fazer as nossas pesquisas, né? Então, eu pesquisei capas horrorosas da música, do rock, mais especificamente, rock ou metal. E essa capa apareceu em duas das listas que eu pesquisei. Então, eu vou ter que falar, cara. É do disco do Link Biscuit, que é uma banda que surgiu no início, no final dos anos 90, naquele movimento do new metal. Link Biscuit, o nome do disco é Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. É um dos discos mais famosos da banda, mas a capa é horrível, é horrenda. Chocolate Starfish, ou seja, estrela do mar de chocolate, Hot Dog Flavored Water, é a água com um aroma de hot dog, né? De cachorro quente. Tem uma imagem, um desenho de uns seres aqui, parecem... Não vou dizer que são duendes, mas são seres meio barribudos e tudo, em cima de um monte de salsicha. Já é uma coisa, assim, bem tosca, bem grotesca. E um deles, que é o que está mais perto no plano, né? Na capa, mais perto do ouvinte, de quem está de frente para a capa, ele está segurando uma estrela do mar de chocolate. É uma caixa horrorosa, uma capa horrorosa. Entendi porque ela está nessas duas listas e deve estar, talvez, em outras. É muito feia a capa mesmo. O disco, eu me lembro de algumas músicas e tudo, até curtia na época, né? Porque era um som novo que estava vindo e tudo. Mas não é meu estilo preferido. E a capa, muito menos, né? É muito feia. Depois vocês deem uma olhada. Quem não conhece esse disco, essa capa, deem uma olhada e vê se não concordam com o que eu estou falando. É Limp Bizkit, que é a banda. E o disco é Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. É, essa capa é estranha mesmo. Eu não sou fã do Limp Bizkit, não, mas... Você estava falando, eu fui pesquisar aqui, cara. É difícil mesmo. Tu não conhecia, né? Pô, é horrível essa capa, cara. Enfim. É um disco famoso, cara. É um disco bem famoso. Poderia ser uma capa mais, né? Não precisa ser aquela capa linda, né? Tem que ser uma capa que... Claro, condiz com a música. Mas, pô, essa aí é terrível. É muito feia. Merecia um carinho, né? Merecia um carinho. Merecia um trabalho, um esmero maior. Enfim, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar mais uma, cada um, né? Pra gente encerrar o nosso episódio de hoje. Eu vou falar de uma banda, né? De uma capa de um disco, de uma banda. Que, cara, às vezes eu fico assim pensando... Poxa vida, onde é que esses caras estavam com a cabeça quando fizeram esse tipo de... Tomaram esse tipo de decisão, né, cara? Porque eu imagino, quando você tem uma banda, quando você tá trabalhando nisso, Você reúne com os teus colegas, né? Escolhe. Devem aparecer várias sugestões de capa, né? Tipo... Ah, não. Vamos ir por esse caminho. Ou então vamos por outro. Principalmente bandas assim que pensam num esquema gráfico como um todo, né? Tipo... A parte gráfica precisa fazer parte da mensagem do disco. E, às vezes, assim, isso acaba trazendo... Acaba saindo pela culatra, né? Porque acaba acontecendo uma tragédia como essa que eu vou falar agora. Eu acho... Tudo bem, né? O artista em questão que eu vou trazer, ele, pra mim, é o maior artista de todos os tempos. É o meu músico favorito. É o cara que mais, provavelmente, mais me deu alegria na música, porque... Enfim, eu passo... Já passei dias e dias e dias da minha vida ouvindo tudo que ele fez. E não me arrependo, porque sou mega fã. Não consigo identificar, assim, trabalhos que ele tenha feito que sejam muito horrorosos. Não tem nada ruim que ele fez. Tem umas derrapadas. Mais derrapadas como todo mundo. Mas ele não é um cara que a gente pode dar porrada, assim. Mas quando ele saiu da banda que o revelou, ele lançou um disco solo, o primeiro disco solo dele. E esse disco tem uma capa, assim, muito estranha, sabe? Na minha humilde opinião. Eu tô falando do Paul McCartney, que lançou, em 1970, o disco chamado McCartney. A rigor é uma capa preta com uma faixa branca, assim, com uma vasilha. E nessa faixa branca tem um monte de cereja, talvez. Essa faixa branca pode ser uma mesa, uma foto tirada de cima? Pode. Mas por que essas cerejas? Por que essa vasilha? Essa vasilha tem um líquido vermelho, parece, sei lá, um ponche, né? Uma coisa assim. E eu não sei exatamente o que significa. Fui pesquisar, como o Henrique foi pesquisar também, e vi aqui na Wikipédia que a descrição, a explicação que eles dão pra capa é a seguinte. Para a capa de McCartney 1, Paul McCartney contratou o artista Gordon House e o designer Roger Huggett pra trabalhar em algo pensado pelo próprio Paul. Olha aí. Fotos tiradas por Linda McCartney são incluídas em uma colagem de 21 fotos na parte interna. Não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando da capa mesmo. Ambientada em um fundo preto, a capa consiste em uma tigela com um líquido vermelho claro em cima de um muro. Eu já falei que era uma mesa, tá vendo? Em cima de um muro cor creme, cercada por várias cerejas vermelhas, como se elas tivessem sido tiradas da tigela. Tá bom. E aí, o que significa isso? Os autores dizem que, ao contrário dos discos de John Lennon, Paul McCartney não sente a necessidade de se colocar ou incluir sua esposa na capa. Então, assim, tem essa explicação, mas também não explica nada. Por que um muro com um monte de cereja, uma vasilha, uma tigela, como queira? Sabe, eu não sei o que significa, não entendo o que significa. E me parece uma capa muito estranha pra alguém que tava numa situação daquela, saindo da maior banda de todos os tempos, né? Lançando um disco solo, assim, meio no susto, que ele gravou tocando todos os instrumentos, escreveu o disco todo e tocou todos os instrumentos. Pô, você pensa, um cara que precisa sair de uma banda como os Beatles, a primeira coisa que ele vai querer é a cara dele de fora a fora na capa, né? E não, na capa do McCartney 1 nem o nome dele tem. Então, assim, é muito estranha essa capa. Eu não vou dizer que é uma capa feia, porque eu acho que nesse caso, nesse caso, ao contrário dos outros, nesse caso é subjetivo, né? Essa foto pode ter uma certa beleza que eu não compreendo. Mas é uma capa muito estranha, você concorda, Henrique? É uma capa meio que, como é que eu vou dizer? Tem certas capas, a que eu vou trazer agora também, eu realmente, eu acho que é mais ou menos na mesma linha. É mais feia do que essa que você está dizendo. Não acho uma capa feia, essa do McCartney. Realmente, é uma capa que a gente não vê o sentido, não consegue ver. E, às vezes, não tem sentido nenhum mesmo, não. Às vezes, eles viram o contraste das cores lá do vermelho, do creme, do preto, com aquele vermelho bonito da cereja e tudo. Às vezes, foi mais isso mesmo. Foi algo, ah, vai ser essa capa mesmo. Até porque a gente está fazendo esse disco de uma forma meio, não vou dizer clandestina, mas uma forma meio assim, a parte de tudo. Foi esse disco, esse primeiro disco solo do Paul, que ele tocou tudo e tudo. Então, eu acho que pode ter sido isso. Pode, às vezes, não ter nenhum sentido. Às vezes, não tem sentido nenhum. Às vezes, a gente vê uma arte, uma capa de disco, um quadro, alguma manifestação artística, e a gente tenta interpretar aquilo, tenta abstrair no máximo que a gente possa abstrair para poder interpretar. Cada um tem uma interpretação e tudo, e, às vezes, não tem nenhum sentido. Às vezes, o artista fez aquilo aí e acabou. Pode, talvez, ter sido o caso dessa capa do Paul, mas, realmente, é uma capa que te dá uma estranheza. Você olha, isso não tem nome, não tem nada, está só aquele muro grêmio, com fundo preto, com aquelas cerejas lá, bem vermelhas, para dar aquele contraste. Eu fico imaginando, na época, quando saiu, as pessoas, ainda naquela ressaca de pós-Beatles, vê aquilo ali e fala, o que é isso? Abre, pega o disco, vê a contracapa, e tudo aí começa a ter ideia do que é. Então, eu acho que, realmente, eu concordo contigo com relação à estranheza. É uma capa meio estranha mesmo. Igual a do Kim Crimson, que você falou. Eu adoro essa capa do Kim Crimson. Eu acho ela expressiva, é para chamar a atenção mesmo. Então, é estranha. É, pra cacete, né? Ver a cara daquela figura toda assustada. Talvez tenha a ver com o 21st Century Skizoy Man, talvez, não sei. Mas, você vê que é uma criatura bastante assustada. E, atrás, ela já parece estar mais calma, mais viajandona. É uma capa que eu acho espetacular. Muito expressiva, muito vermelho, né? Aquela cara bem close na cara, naquela cara assustada. Mas, realmente, é bem estranha. Vou falar da minha, então, agora. Da minha próxima, que eu... Também apareceu em duas listas. Uma da Rolling Stone e outra da Far Out. Que é o do disco Live It Up, Crosby, Steeles e Nash. É um disco de 1990. Cara, eu não sei. Eu acho que o povo americano, o povo da América do Norte, tem alguma coisa com salsicha. Eu falei da capa anterior que eu trouxe. Tudo bem, né? O título do disco já trazia algo com relação à salsicha, hot dog. Mas, pelo menos, eu não estou vendo nada sobre isso, né? A capa é o... Como é que é a capa? É como se fosse uma... Na lua, né? Você tem a lua lá, ou a superfície da lua. Você tem a terra mais à frente, um pedaço da terra, metade da terra, só como se você estivesse vendo a terra a partir da lua. E, bem na frente, aqui, você tem quatro estacas de madeira. Estacas pontudas. E, em cada estaca, tem uma salsicha. Uma salsicha de hot dog, enfiada na estaca. E aí, também, não satisfeitos, colocaram três caras, porque uma estaca está bem curta, né? A primeira estaca está bem curta, mas, nas outras três estacas, você vê três caras, uma em cada estaca. Na segunda estaca, ele já tinha cortado, e a salsicha com um pedaço da estaca que foi cortada está caindo. E o que faz pressupor que os outros também vão cortar. Não sei o que quer dizer do que eu estava falando agora há pouco. A gente tenta interpretar. Tudo bem, eu não conheço o disco, eu nunca ouvi esse disco. Então, não sei como são as músicas, não sei as letras. Talvez as letras falem alguma coisa que possa entender o conceito dessa capa. Mas, assim, de uma primeira olhada, sem saber o conceito, é uma capa bem feia, bem esquisita. Conhece essa, Arnaldo? Conheço, e acho esquisito mesmo. E também me chama a atenção porque as capas deles, principalmente as coisas do David Crosby, do Grant Nash, eles têm capas legais. O Neil Young, às vezes, faz umas capas meio bizarras, mas eles costumam ter um gosto melhor. Mas essa é estranha mesmo, cara. Concordo. Ah, por exemplo, eu acho que o primeiro disco solo do Crosby Seas Nest, que eles estão sentados numa poltrona, na parte de fora de uma casa, essa capa é muito maneira. A foto é muito bonita. Eles lá, tem um sentado, dois sentados no sofá, e outro sentado no encosto. É uma coisa simples, você pega e está contando a história. Não tem um conceito, não tem um conceito, toda uma ideia por trás da capa. E é uma capa bonita, uma capa histórica, uma capa clássica. Você olha e você se remete à época que foi. Muito pelo visual dos caras, mas se você conhece o artista, pelo menos o David Crosby, que é um cara que tinha uma aparência bem diferente, aquele cabelão, bigodão e tudo, então você já sabe, isso é antigo, isso é dos anos 60 ou 70. E é uma capa incrível, agora essa do Ligerão, pelo amor de Deus. Mas é isso, pessoal. Deixa nos comentários aí o que vocês acham dessas capas. Deixa nos comentários também outras capas que vocês acham estranhas, feias, qualquer coisa que a gente possa ter como referência para a gente poder fazer outros episódios como esse, porque certamente essas não são as únicas seis capas estranhas da música. E quero saber também o que vocês acham, o que vocês têm para comentar. Como eu disse na semana passada, esse é o último episódio. A gente está acabando o mês de novembro aqui no Abduzidos e mês que vem, dezembro. Dezembro serão cinco episódios, são cinco segundas-feiras em dezembro. Então a gente vai ter discografia, a gente vai ter três discos para conhecer, a gente vai ter o último disco aniversariante que o Thiago Zalinski escolheu, a gente vai ter os melhores do ano, os melhores discos, os melhores shows, o que a gente puder comentar sobre melhores do ano dentro da música, claro, a gente vai comentar. E vamos ter também a nossa retrospectiva de 2024. Está certo? Tudo isso vai acontecer agora, no mês de dezembro. E a gente espera que vocês estejam a bordo do disco Voador conosco, assim como eu também espero que o Thiago Zalinski volte semana que vem dessa lua de mel infinita aí que ele está. Valeu, gente, um abraço e até semana que vem. Um abraço. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.